Os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, eles se reuniram na segunda-feira e analisaram cerca de 29 matérias. Veja na reportagem de Sueli Gonçalves. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça trouxe na pauta para análise nesta segunda-feira mais de 60 matérias. Devido às discussões e o passar das horas, apenas 29 matérias foram analisadas. Por diversos motivos, não somente pela quantidade de projetos que tramitam na casa, mas também pelo debate que é normal, que a gente gasta em cada projeto, que é saudável e que isso é a democracia. Mas ressaltando sempre que aqui a gente está analisando a constitucionalidade, tem matérias que são muito bacanas mas que elas não são constitucionais. Ao contrário, também existe isso, matérias que não são tão bacanas politicamente, ao meu ver, mas eu tenho que respeitar a bandeira de cada um, analisando a constitucionalidade. Então, a CCJ tem disso. Mas hoje eu destaco um projeto do vereador Léo Bezerra, um projeto de parceria que é o Saber Atleta, entre o Poder Público e a iniciativa privada, que não traz custos para a Prefeitura Municipal e o qual tive a honra de ser relator. Então, é bem bacana o projeto. E também, mas aí tem o outro lado, um projeto bacana, mas também inconstitucional do vereador Tibério que prioriza o calçamento de ruas que dão acesso às escolas. É muito bacana, mas aí a gente não pode aqui, como vereador, legislar sobre isso aí. Então, tem o executivo que tem que trazer essa prioridade, a gente não pode obrigar o Poder Executivo nesse sentido. Então, esse é o debate que acontece aqui, mas sempre, como eu repito, priorizando a constitucionalidade das matérias que é assim que a gente tem que seguir a Constituição Federal, a lei orgânica e o regimento da Câmara. Além dos projetos de lei ordinária, os vereadores debateram e votaram todos os vetos e os projetos de decreto legislativo. Todos os vetos que estavam em pauta, a gente votou, tiveram vetos totais ou parciais. Também alguns projetos de decreto legislativo, que já tem audiência marcada, que a gente deu essa celeridade. Mas, ressaltando que, talvez, na semana que vem, pela quantidade de projetos que estão tramitando, a gente possa trabalhar, até porque está chegando perto do final do ano, a gente possa trabalhar um dia, não somente a segunda-feira de manhã, mas um dia à tarde, para fazer um mutirão de análise desses projetos que estão aí em tramitação nos outros gabinetes. Então, semana que vem, poderá ser uma semana bastante produtiva nos projetos que estão tramitando. Obrigado.